Pô, meu, deixa eu te falar, velho, favela esses tempos tá sinistra aí, tô com uns aliados aí na outra favela aí, vou te mandar tu ficar lá, velho, depois eu tô chegando lá, tu vai mais de anjo, ela tá vindo aí pra te levar. Pô, amor, bora mais ver, eu quero ficar com tu, velho. Pô, velho, não, você tá ligado que seu ex-marido ainda tá lá, não deu nem um jeito nele, eu vou dar um jeito nele, aí depois eu vou chegar lá, velho. Sim, manda os caras fazerem isso, rapaz, os caras lá dão jeito, pô. Mandar os caras fazerem o quê, velho? Fiquem na sua, parceiro, se você quer um bagulho bem feito, você mesmo tem que fazer, tá ligado? Não, velho, pega a visão, vai, bora comigo, pô. Mano, deixa eu te falar, vai, velho, eu já tô chegando lá, velho, tá viajando, hein, vou chegar lá no instante, velho, tu vai mais de anjo, ela já tá vindo aí, ela chega pra cá, vem. Tchau. Tchau. Vai, velho, ó, leva ela, adianta aí, tô todo esperando, velho. E aí, meu velho, pega cá, vai levar ela pra que favela, velho? Vai, velho, que eu vou te mandar um zap aí, velho. Ó, velho, leva ela lá pro Morro do Meduinho, os caras já sabem já, olha, o que eu tô esperando, né, os caras já estão lá esperando já, eu vou dar um salve aqui, vou parar que ficar chegando esses EME, vai lá pronto, beleza, meu velho? Ô, Minezes, e aí, Minezes, como é que tá, meu irmão? Minezes? Entra aí. Dá licença aqui, viu? Eu dou respeito aqui, meu irmão, e aí, como é que tá você, cara? Depois daquele dia lá da operação, o Serqueira tá mandando um áudio pra você e você nada de responder, homem? Como é que tá? Firme? Que boa, velho. Tranquilo. Fico bem porque eu tá vendo você bem, irmão. Agora vamos dizer uma coisa. Levanta a cabeça. A vida não é só isso aqui que você tá vendo, não, irmão. Pior você já passou. Engraçada, né, levou tudo, porra, pra aqui. Você conquista, cara. Ele levou a porra do monitor porque não teve o parafuso. Mas o seu ego, o seu respeito, a sua força determinada, só ela não conseguiu tirar, não, irmão. E uma, a gente vai correr atrás. Já consegui levantar onde ela tá. Esse Serqueira agora aí. Agora a Serqueira é debaixo. Achou a localização dela? Achou. Não tá aqui na favela, velho. Ela agora tá em outra favela. Tá em outra? Mas a Serqueira não podia compartilhar pra gente nessa missão. Até a cama ela levou, velho. Não pode mais, não. A gente dormiu no mato, Serqueira. Viu? A gente dormiu no mato, porra. Quantos dias a gente ficou lá de campana, meu irmão? Pega a visão, rapaz. Pega a visão. Cadê tu uniforme, porra? Poxa, onde faz? É que eu tô me perguntando. Por que tu tá de uniforme ainda, velho? Tu dormi quantos dias sem dormir? Desde aquele dia, velho. Poxa, dois dias, velho? Você é louco, rapaz. Ó. Mas hoje você vai ter uma noite de sossego. Vai se arrumar. Que eu tinha o subriquete pra você aqui. Tem os presentinhos. Tem, rapaz. Vai se arrumar. Ela levou tudo. Levou minhas roupas, velho. Ficou firminho? Fazer como? Vai lá, velho. Toma um banho. Você ajeita aí. Eu tô com o cu da armada aqui. Vai lá, você ajeita lá, vai. Eu tenho um presentinho pra você aqui. Ah, mas que outra dor de mim. Rapaz, quando a gente pegar ela, pô. Sem que ela não vai poder vir. Ó, Menezes. E aí? É sem piedade, viu, meu irmão? Foi. O que ela fez com você não tem perdão, tá ligado, né? Ó. Não vai pagar, pô. Eu trouxe esse salto aqui pra você, ó. Saber que você tá andando de horror. Ah, chapéu aí, né? Vai vir embora. Estamos juntos, cara. Peraí que eu tô saindo. Tá bom. Tá me preparando aqui. Hoje não escapa ninguém. E aí, Santos? Aí sim. Aí sim eu vi a cara do cabo. Cabo Menezes. Vamos lá. Tu tá matando pra caralho. E uma. Tu trouxe a tua queridinha. Trouxe ela. Aí tinha que esquecer, irmão. E eu trouxe esse aqui também de lembrança. Essa daí eu não tenho lembrança dela ainda, viu? Mas ela vai ficar aqui comigo. Afinal, eu não, né? Nós. O amiguinho lá também, você não é? Pensa que ele não vai poder compartilhar então, meu. Fala uma parada com o teu. Vai dar início agora? Serqueira não vai poder vir. Baixou? Aí você. Cadê ela? Comeu aqueles hambúrgueres doidos lá na campanha. Mas eu falo com ela direto, mas sim. Tá foda, Serqueira. E aí? Vai pegar o... Por quê, velho? Tira esse colete. Oxe, oxe, oxe. Tu não é paisão hoje? Tu tá falando sério, velho? Tira o colete, irmão. Tu tá falando sério isso? Tira o colete. Vamos atuar. É a única segurança que a gente tem abaixo de Deus, velho. Foda-se, velho. Ah, rapaz, tu tá brincando. Tu vai levar o fuzil, né? Rola comigo. Aqui, ó. Hoje estamos paisão. Tu já parece de gente doida assim, velho? Doido segue outro doido. Aparecendo aí um maloqueiro que apareceu... Oxe, 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 oxe. Aparecendo um deles? Tu tá aparecendo aquele lá que a gente deu baixo naquele dia. Bora embora. Essa porra, tira essa porra. Oxe, na hora. Como é que eu tô? O senhor que manda? Nada, hoje nós é maloqueiro. Então vamos juntos. Vamos fechar. Agora vamos ver quantos. E aí, como é que vai ser? Vai ser que eu encontrei uma X9 lá. Conseguiu uma? Oxe, oxe, oxe. Qual o nome dessa aí? Milena. Tá bigando aqui que eu não sei andar por aqui, não. Vamos ali na frente aí. Qual o nome dela? Milena. Esse nome não é estranho, não. Ela disse que é muito amiguíssima dela. Eu acho que já foi lá em casa essa menina. Eu acho que já foi, né? Porque eu não tava com ela. E ela me pediu 5 mil pra poder... Acabuetar ela. 5 mil? Com certeza. Tu tem esses 5 mil aí no piso? Tem rio. 5 mil. Ah, entendi. Entendi. Ela vai achar. Milena. E aí? Tá por onde? Eu tô aqui bem pertinho já. Tá na frente da casa aí? É. Espera aí que eu tô chegando já. Tá certo. Não, não, rapaz. Não se preocupe, não. Ninguém vai saber nada de você. Na outra, não. É, não, não. Você nem vai saber o que aconteceu com você. Ninguém vai saber de você. Tá. Me espera aí na porta que eu tô chegando já. Tô aqui na esquerda já. Já. Eita é isso aí, velho. Ela tá com medo, hein? Ah, ela tá preocupada. Ela tá com medo de cair no micro-ondas. Ela tá com medo de cair no micro-ondas. E ela nem sabe o que é real que vai ser pra ela, velho. Ela tá dando a sorte. A sorte tá dando a ela que eu não tô com medo de nada hoje. Posso confessar um negócio pra tu, velho? Fala. Tô um pouco nervoso, né? Vou mentir. A operação a gente já aprontou muito. Agora apaisando assim. Porque envolveu o sentimento, né? O meu melhor falou que quer falar comigo hoje. E aí? Mantenho direto. E aí? Desce assim aqui, ó. Ali, ali, ó. Aquela pracinha lá. Ah, tô vendo. Então vamos lá. Vou lá, tá doido. Será que tem eles ali, velho? Tem uma hora que dê tudo certo, viu, velho? Ô, Pacoso. Tá bom? Entra aí. Vamos entrar? Entra aí. Meu colega aqui. Belezes aí, ó. Gente boa. Vamos ali. Não chegou lá em casa já alguma vez. Não tô lembrando muito do que. Já, mas tem muito tempo, velho. Não tava em casa, né? É. E aí, velho? O lance vai ser como? Uns 5 mil mesmo? É, velho. Tem certeza? 5 mil, velho. Agora eu vou fazer uma coisa, viu? Não viu, não sabe, nem conhece. E você acha que não precisa nem falar com você, né? Claro que não, velho. Eu tô ciente já, velho. Não tenho medo de nada. E aí? Como é que... Você vai trazer ela que hora aí pra praça? Rapaz, velho. Umas duas horas, tá bom? Não, tá muito tarde. E aí? Dá pressa a ela pra ela vir mais cedo. E você não convence ela a trazer logo agora aí, velho? Não tem como tu ligar pra ela alguma coisa assim, não? Fala com ela que tá com pressa. Inventa alguma coisa. Fala aqui que é pra agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser até um aborto. Mas tem um jeito de convencer ela ali, rapaz. Tem que ser agora. Você não é amiga dela? Não, aqui eu vou falar com ela aqui, velho. Tive uns belos aí com o namorado meu. Hum. Quer que a gente resolva em troca do favor? Não, não tá de bom. Pera aí. Oi, minha. Tudo bom? Ó, nega. Deixa eu te dizer. Não posso encontrar agora, velho. Tomar o zona, velho. Tu sabe por quê, né, velho? Eu briguei com aquele traxo de novo. Oxe, eu não dormi direito não, moleque. Tô tomando remédio. Aí, eu tô bem triste assim, velho. Queria conversar. Ô, amiga, por favor, vem me ver. Ó, eu tô apunto no lado de fazer uma besteira, velho. Me encontra lá na praça. Eu tô precisando tomar um sorvete. Assim, relaxar um pouco. Pronto. Tu vem agora mesmo? Viu? Tá certo. Se jogar aqui, eu vou te contar mais as coisas que ele falou comigo. Tá certo. Beijo. Ó, é você. É uma irmã pra mim, viu? Obrigada. Tchau, velho, velho. Passa o número do seu Pix aí, vá. É. De amor. Deixa pra gente, deixa pra pagar na hora que a gente fizer. Tá bom. Assim que a gente fizer, a gente já te paga. Não, mas é certo mesmo, né, velho? A gente vai ter duas palavras, pô. Não, não, tá de boa, velho. Deixa eu meter umas conversas. Vai lá, vai. Vai lá. A praça é a mesma? É aquela praça ali onde tem uma quadra. É aquela que você falou comigo, né? É, aquela que... Só sei. Ó, já sabe, né? Não, mas tá de boa, velho. Olha o viu, boca pio, viu? Pra não virar subiu. Papai, velho, cadê essa mulher, velho? Ai, cara. Como é que você tá, amiga? Amiga, eu tô muito bem. Não, velho. Rapaz, você me contou, né, da sua história lá, velho. Com o cara. Ô, meu, ela tá mal, velho. Pô, mesmo, safada. Caralho. Tem que dar umas ganhas nele. Tem que dar umas ganhas. De novo, vamos lá. Eu pegando ele. Começando contra a mulher. Amiga, por que tu não larga ele assim? Não larga isso na minha. Olha só, eu gosto daquele traste, né? Gosto de estar no cara que te trai. Torta e direita, 24 horas. Vou começar a fazer que nem ele, né? Porque é que nem minha prima fala. A sede que dá no boi, dá na vaca, né? Pois é. Ele vai ver, velho. Eu vou deixar de ser besta. Trai ele com o personal. Eu tô pensando, meu, ele tá me dando azadinha. Eu vou pegar, vou comer essa minha vida. Eu mereço a gaia. Corno pra dentro. Poxa, certa foi, poxa. Não, o que? Eu larguei, foi o meu. Tô ficando agrada. O meu ovinho agora, ó, daquele jeito. Eita. Tô alixadou, já viu, velho? Ó, eu tenho que ser queimenteu, velho. Mais pra frente. Fica pra ele ir comigo, amiga. Ela chegou, é agora, é agora, é agora. Calma o coração. Acalma o coração. Olha, eu sou seu parceiro. Sou seu amigo. Agora aqui não vai deixar a emoção agir mais do que a razão, não. Tenha calma. Desgraçada, velho. Encosta ali que a gente vai fazer uma troia com ela. Vamos levar ela pra dar um passeio. Vai fazer aqui não, é? Nada. Vamos levar ela pra casa. Você é foda sem pronto o plano na noite, velho. Que bom, gente. Isso aí é uma conversa. Conversa de marido e mulher se lava aonde. Roupa suja se lava em casa, meninas. E aqui agora? Vamos levar ela pra tua casa de volta. Pra casa que era de vocês. Vamos dar uma carona a ela. Não se preocupe, né? Você não queria falar nada com ela antes, não? Tá. Vou falar. Bom dia. Como você me achou? Vamos conversar em casa, bora? Bora conversar em casa, bora? Como você me achou? Bora conversar em casa, bora? Entra no carro lá, vai. Entra no carro. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Esse aqui a gente não ia me achar, né? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que você tá? Vamos ali conversar. Sem choro. Outro dia não teve choro. Hoje tem choro. Você é muito pitado? Você é muito pitado que um bolsinho retorna na casa de pai? Bora dar uma volta? Para com nada. Tudo bom, meu amor? Ah, mas é que tá bom. Você vai muito longe não, né? Você não gosta? Para aí, vá. Fazer comigo, velho. Você vai fazer olhando pra mim. Eu vou fazer comigo. Vou guardar aqui agora. Toda a dor que você fez eu sentir. Todo o sentimento que eu senti por você um dia, independente de como eu sou, que eu sou bruto. Você me conheceu assim. Você me conheceu assim. Viu? Quer fazer alguma parada com ela, amor? Não, não. Eu tenho vontade de fazer. Vai ter que tomar o açúcar. Você tá lembrando disso aqui? Não, não, velho. Não faz isso comigo, não. Ó, meu amor. Pesta aqui. Vou te dar uma. Vai. É duas delas. Comigo você sentia a dor do joelho ralado, não sentia? E eu sentia a dor do coração, não sentia? E aí, você quer que eu faça o quê? Não faz isso, não, velho. Quer morrer? Não faz isso, não. Tô conversando com você pra caralho ainda. Por favor, velho. Não faz isso comigo, não. Por favor, eu vou te falar. Pensar assim antes. Pensar assim antes. Pensar assim antes. Pensar assim antes. Não vou mentir. Pior. Pior que eu vou te falar, velho. Ainda gosto dela, velho. É mesmo, velho. Por favor, não, não faz isso. É mesmo, velho. Vai lá, vai lá, vai porra. Vai pra lá. Véi, uma parada é sempre é doável. Mas tu faz com que eu senti vontade, velho. Eu tô aqui pra te apoiar. Sou teu parceiro. O que você sentiu vontade, você faz. Mas se dependesse de mim... É duro, irmão. Mas o que foi feito aqui... Deixa lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Supera. A rodada ali por minha conta. Eita porra. Pra que chamar tanta atenção? Vamos lá.